Esse vídeo é o mais importante que você vai assistir sobre o método avaliador premiado. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar. Na verdade, ele pode ser removido a qualquer momento devido às informações que eu vou te passar aqui agora. Eu vejo muitas pessoas se aproveitando dessas informações para ganharem muito dinheiro. E até então eu não vejo nenhum problema nisso. Na verdade, o que me incomoda é que essas mesmas pessoas não querem que você saiba do que eu tenho para te falar nesse vídeo. Porém, eu decidi chutar o balde e hoje eu venho compartilhar com você os bastidores dessa estratégia. Por um único motivo. Riqueza compartilhada é riqueza abençoada. Há mais ou menos uns dois meses atrás, dois meses e quinze dias, eu me encontrava na sua posição, pesquisando aqui no YouTube sobre essa estratégia. E eu encontrei um total de zero pessoas falando o que de fato funciona. E isso me deixou muito incomodado, porque eu já sabia que essa estratégia funcionava. Eu tenho contato de pessoas que vêm aplicando ela desde o início e vêm ganhando bastante dinheiro. Então hoje eu vou te falar exatamente como funciona. Em primeiro lugar, eu quero te falar que sim, essa estratégia funciona. Inclusive, para facilitar a sua vida, para você não ficar pesquisando por aí. Vou deixar aqui na descrição o site que eu me inscrevi no método avaliador premiado. É o site dos desenvolvedores desse aplicativo. Bom, como funciona essa estratégia? Basicamente, grandes empresas como Nike, Adidas, Renner, Riachuelo, Lacoste, elas contratam diversas pessoas, pessoas comuns, pessoas reais, eu, você, muitas outras pessoas, para dar avaliação em peças de roupas e combinações de roupas. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você vai no shopping e você passa na frente das lojas Renner, da Riachuelo, e tem os manequins com aquelas combinações de roupas? Aquelas roupas, elas não foram parar ali de forma aleatória. Por detrás disso, teve uma votação, eles pegaram, fizeram um balanço das peças que tiveram melhores avaliações. E é assim que funciona, porque essas grandes empresas, elas fabricam milhares e milhares de peças de roupas todos os dias. Então, não tem como eles mensurarem, não tem como eles avaliarem o que o povo está gostando ou não. Eles precisam saber da opinião do público lá fora. Será que essa cor combina com essa? Será que o público está gostando dessa combinação, dessa bermuda, desse tênis? Então, eles criam esses aplicativos para recrutarem pessoas para fazerem essas avaliações. Então, daí que vem o nome, Avaliador Premiado. É um aplicativo novo e super dá certo. Eles pagam certinho. Então, assim, é uma coisa que realmente funciona. Nós somos contratados, eu, você e muitas outras pessoas, para a gente dar avaliação em combinações de roupas. É isso. Mas eu preciso fazer um alerta para você também. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Mas deixa eu te perguntar. R$2.000, R$3.000, até R$5.000, ajudam na sua renda mensal? Na minha renda ajuda demais. Inclusive, por isso que eu tenho certeza também que vai ajudar na sua renda e na renda de muitas pessoas. Por isso que eu decidi deixar a minha timidez de lado para gravar esse vídeo, para compartilhar essa excelente dica para você. Tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, volta esse vídeo, assiste novamente. E se mesmo assim permanecer as dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Tá certo? Mais uma vez, para te ajudar, está aqui na descrição o site dos desenvolvedores do aplicativo Avaliador Premiado. Foi o site que eu me inscrevi. Para você se inscrever também. Tá bom? Era isso. Um forte abraço. E a gente se vê aí num próximo vídeo. Caso esse, saia do ar. Tchau. Tchau.